Eusa, qual que é a importância da gente debater e conhecer mais sobre a reforma da Previdência proposta pelo atual governo? É muito importante que as pessoas tenham conhecimento sobre essa reforma da Previdência, porque isso vai implicar com a vida de todos os trabalhadores, tanto no campo quanto na cidade. Então é muito importante que as pessoas fiquem atentas a esse desmonte que está tendo hoje na questão da reforma da Previdência, porque no futuro todos nós vamos pagar muito caro por essa reforma que está acontecendo hoje. Então precisamos estar atentos e ter consciência, porque na hora de chegar para a gente falar o que é essa reforma da Previdência, nós temos que ter ciência e clareza do que nós não queremos para nós, brasileiros e brasileiras. E a reforma tributária solidária vem como uma alternativa a essa proposta? Sim, nós estamos aqui nesse seminário hoje, inclusive vendo essas apresentações, todos esses projetos colocados aí, e dizer que é uma melhor reforma hoje, na lógica que hoje o governo está colocando essa reforma da Previdência para nós, essa é uma alternativa e é uma proposta interessante que vem contra essa reforma do governo Bolsonaro. Então nós precisamos de fato entender ela melhor e fazer um trabalho com todos os trabalhadores e trabalhadoras, tanto no campo quanto na cidade, e falar para elas que essa é a alternativa e que queremos essa reforma da Previdência.